Um casal que foi vítima de uma emboscada. O homem morreu na hora e a mulher sobreviveu por pouco. Um crime sem sentido, sem qualquer explicação. Os dois, inclusive, estavam a caminho da igreja. Na verdade, eles podem ter sido baleados por engano. A nossa equipe conversou com a filha desse casal. E a partir de agora, a gente vai tentar entender os passos que levaram a esse crime brutal, cruel, e que pode ter sido praticado, gente, por engano. Como essa família está lidando com isso? Vamos ver. Meu pai nunca teve problema com ninguém. E a minha mãe se criou dentro da igreja, então, quanto vale a vida de um ser humano? Há mais de um mês, a família de Marilda Tiblier e José Carlos Tiblier esperam por respostas. O casal foi vítima de uma emboscada em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, na noite do dia 2 de setembro. Conversamos com uma filha do casal. Ela prefere não se identificar. E contou tudo o que aconteceu naquele dia, antes dos pais saírem para ir na igreja, como sempre faziam. O meu pai, ele sempre acordava cedo, fazia o cafezinho dele, pegava e ia na clínica embaixo buscar a comida dos porcos, tratava os porcos e começava o cotidiano dele normal. Aí, chegou de tarde, tomou café, tomou um banho e se arrumou para ir para a igreja. Naquela tarde, a Marilda não queria ir para a igreja, mas o José Carlos insistiu. Até fez uma brincadeira com a esposa para convencê-la a ir. Falou até para o meu pai, não, não vamos para a igreja hoje, vamos ficar descansando. Aí, meu pai falou para mim, para nós, né? Não, eu vou ir, porque senão o pastor vai vir buscar nós, né? Fazia uma brincadeira, né? Marilda e José Carlos nunca tiveram nenhuma passagem pela polícia. Eram vistos pela família como um casal pacato. Viviam tranquilamente e nunca tiveram inimigos. Por isso, até hoje, a família não acredita no que aconteceu. Uma amiga minha batendo lá na porta, me chamando. Daí, eu cheguei, abri a porta para ela, falei, oi, tudo bem? Ela, então, senta, que eu preciso contar uma coisa para você, muito importante. Uma coisa muito pesada, mas tem que ser forte. Teu pai e tua mãe foram baleados. Daí, minha irmã, ela já tinha ido para o hospital. Ela estava em Colombo, já foi mais fácil para o hospital. Ela chegou lá, daí ela já se informou que meu pai não estava mais aqui. Porque meu pai já tinha ido, já. E minha mãe estava em cirurgia. E pelo menos quatro vezes na semana, a Marilda e o José Carlos faziam o mesmo caminho. Saíam da chácara, onde trabalhavam, naquela direção. E passavam por essa estrada de chão para ir até a igreja. Tudo indica que, naquela noite, os assassinos estavam realmente esperando um carro vir de lá. Mas não seria o carro onde estava o José Carlos e também a Marilda. E eles podem ter sido atingidos por engano. A única coisa que, vamos dizer assim, que dá até um pouco mais de conforto ou consolo para a gente, é imaginar que não era para eles. Porque não tem como ser para duas pessoas tão maravilhosas acontecer uma coisa dessa. Eles serem abordados de uma forma tão rude assim. Tão cruel assim. O José Carlos morreu ainda dentro do carro. Pela posição dos corpos no veículo, parecia até que ele queria proteger a companheira dos disparos. Mas não conseguiu. A Marilda também foi atingida e levada para o hospital, onde ficou por quase um mês em coma. Se ela não sabe, deve ser uma esperança que ela está com ele dentro dela, né? De ver ele, de logo, logo, ele ir lá ver ela no hospital. Ou chegar em casa e ver ele. Então, ela acha que ele está cuidando da gente. E ele não está mais aqui cuidando da gente. A gente que está tentando respirar fundo e falar que a gente tem que lutar pelas crianças e por ela. O casal trabalhava em uma chácara, onde também fica uma casa de recuperação de dependentes químicos. Uma das hipóteses levantadas foi de que algum paciente poderia querer se vingar dos dois. Mas a filha, que trabalhava lá também, garante que eles sequer tinham acesso aos pacientes. Meu pai e minha mãe, eles trabalhavam na chácara e não na clínica. Na clínica é onde os pacientes ficam, né? Aí, na chácara, eles não têm acesso e nem meu pai não tinha acesso a eles. Então, eu acredito que não tenha nada a ver com isso. A dona Marilda segue internada aqui no hospital do trabalhador. Ela já saiu do coma, mas segue na UTI. Não consegue falar e nem se mexer. É na recuperação dela que a polícia espera ter novas informações sobre esse caso. Porque talvez só a dona Marilda possa dizer quem fez aquilo com ela e com o marido e o que aconteceu naquela noite. Além da perda do pai e estar com a mãe internada em uma UTI, a filha do casal ainda precisa contornar toda a situação para conversar com a filha pequena, a neta do José Carlos e da Marilda. Ela pergunta do vô, ela pergunta da vó. A vó, a gente até, sabe, dá um conforto maior para ela que a vó vai vir para casa, que logo, logo a vó vai estar aqui junto com a gente. Já ele, eu tenho que falar para ela, toda vez que ela me pergunta, eu tenho que falar que o vovô foi morar com Jesus, que está lá no céu, morando com Jesus. Por enquanto, a polícia de Ipiracuara não quer dar entrevista sobre o caso. Disse que está investigando e ouvindo testemunhas, mas a família já não aguenta mais esperar. É muito difícil você acordar todo dia e você saber que você não vai mais ver ele. E que a minha mãe está lá naquela condição e a gente nem sabe como que ela vai sair de lá. A gente nem sabe como que ela vai reagir a partir de agora. E se ela vai lembrar da gente, se ela vai lembrar daquele momento, que aquele momento deve ser muito pesado para ela. Ela fica um bom tempo até o socorro chegar lá com o meu pai no colo. Como que essa pessoa tem coragem, né? De matar um outro ser que, tipo, não tinha nada a ver, era tão bom. E deixar uma pessoa no estado que minha mãe está. Como que está a cabeça dessa pessoa? Gente, o mais impressionante é que essa história poderia ter terminado ainda pior. A filha do casal costumava acompanhar os pais até a igreja. E naquele dia, ela e a filhinha pequena não foram juntos. Uma coincidência que pode ter salvado a vida delas. Vamos ver. Quarta, sexta, sábado e domingo. Quatro vezes por semana eles iam no culto. Sempre. Sempre estavam juntos. Sempre eu, a minha bebê, o meu irmão mais novo. Sempre estava junto com eles no mesmo carro. A gente decidiu não ir para a igreja, porque ela estava meio gripadinha, né? Daí eu falei, não, pai, hoje a gente não vai porque ela está gripada. Daí tirar ela não ser serena é perigoso. Ela ficar com, tipo, piorar essa gripe dela ou até pegar alguma coisa, né? Por causa da imunidade baixa no caso. Por causa de uma gripe da menininha, ela não foi. Doutora Márcia, a gente tem uma estrada de terra, como mostrou o William Bittar. Bastante erma, assim, bastante distante, né? Agora estão esperando a recuperação da principal testemunha, que é justamente a vítima. Mas pode ser que ela não tenha visto também ninguém. É complicado o reconhecimento desses criminosos, né? Pode ser que ela não tenha visto ninguém, mas ela tenha ouvido algo que informa a motivação. Até o tipo, poxa, não é essas pessoas, ou agora vai, ou... O carro. Alguma informação que ela possa ter daquele momento. É possível que, nem que não seja visual, mas que ela tenha ouvido algo, ou que ela tenha, talvez, alguma informação que o restante da família não tem sobre fatos anteriores também. Porque sempre que a gente tem uma situação como essa, de um homicídio com uma autoria desconhecida, a gente parte das vítimas para o mundo, né? Então, os conflitos familiares, conflitos com outras pessoas, conflitos de familiares com outras pessoas, para que se chegue a isso. Então, as informações, acho que a família já repassou, mas de repente pode ser complementada sim, nem muito, pela sua segunda vítima, né? Pela segunda vítima. A gente segue acompanhando essa história. A gente teve uma situação parecida, não há muito tempo, de um casal que tem... o filho deles teria envolvimento com drogas. Quer dizer, é importante também, como a doutora falou, o envolvimento dos filhos vai que... não me parece ser o caso. Mas a polícia, nesse momento, tem que começar com algum fio de meada, né, doutora? Que no primeiro momento você não pode excluir nada. Não se exclui nada no primeiro momento. No primeiro momento, tudo tem que ser visto. Até porque se você escolheu uma tese só, então você ignora as outras e daí você, de repente, está na tese errada. Então, no primeiro momento, nos primeiros momentos, tudo tem que ser visto. E a gente parte, como disse, das vítimas, né? Parte das vítimas sobre os conflitos delas, com os conflitos primeiro familiares, profissionais, ou de outra ordem que possa existir. Os conflitos desses familiares com outras pessoas e outras teses que possam vir surgindo de acordo com as informações que vão aparecendo. Doutora Márcia, sempre nos ajudando a entender o caminho que a polícia vai em todos esses casos de repercussão. Obrigado, doutora, mais uma vez.